Vamos de giro de notícias com as rápidas informações da nossa região. No oferecimento de laboratórios Hoffman, você sabe o que é o exame Beta HCG? É rápido e preciso. Benate Imóveis, a sua casa do seu jeito. Posto Machado 2, o que era bom, vai ficar ainda melhor. Um posto mais moderno. Tiuco Imóveis, há 14 anos evoluindo com Tijucas. Em Tijucas, foi criado um site para todos que queiram trabalhar ou oferecer emprego. O Tijucas Mais Emprego, uma plataforma de sistema FIESC que ainda oferece cursos gratuitos de capacitação. A Prefeitura aderiu aos sistemas e as informações já estão sendo incluídas no banco de dados. Em Porto Belo, a Defesa Civil está em uma nova sede. A estrutura fica localizada na Avenida Governador Celso Ramos, sentido BR-101. Que possui 115 metros quadrados de área construída. Conta com banheiro acessível e pátio de estacionamento, para melhor atender a população. Em Canelinha, iniciará na próxima semana a reforma de ampliação da Unidade Básica de Saúde do bairro Galera. Visando oferecer um atendimento melhor para a comunidade. Durante esse período, os serviços de saúde serão temporariamente transferidos para a Unidade Básica de Saúde do bairro Índia. Garantindo cuidado contínuo para todos os moradores. Esse foi o Giro de Notícias, as rápidas informações da nossa região, no oferecimento de Laboratórios Hoffman, Benat Imóveis, Poço Machado 2 e Tiúco Imóveis.